Vem gerar então véi Só que aí meu truto eu vou sempre mantendo o bom free Até porque vai vendo que o rap eu sempre consulto Eu reparei que tem uma árvore no seu boné da energia Só que nesse rap meu truta você não é o fruto Só que agora vou mandando Se liga que esse mano não aguenta na disputa Já que eu tô falando até de ser o fruto Esse rima pra ser descolado Não é o suco de fruta Mano, é essa que é levada Usando rima de suporte aqui na caminhada Mas ó, qual que é a fita Com esse seu óculos ignorado Moleque, você rouba o brisa Mas ó, eu vou chegando aqui na caminhada E moleque, nunca te vi aqui na batalha Mas tá tranquilo, eu te amasso feito lata Hoje você vai embora moleque, só na chutada Você tá mostrando agora contra a história Esses dois vai me ajudar a chegar na minha vitória Bagulho é muita treta, o rap é consciente Você tá a chave, mas só eu tenho a chave de abrir mente Ei meu mano, se liga, deixa eu te falar Seja consequente, você é forte, mas não do que minha mente Eu falo, eu repito pra ver Você entender, você tenta, mano, freestyle E vocês dois vão perder Você fala que não é de ajuda a ganhar no caminho Quem pede ajuda pra ganhar não se garante sozinho Só que eu vou mandando aqui dizer Sempre que o papo de bicuda é o PKB Tá tranquilo, eu falo o que eu quiser A rima é minha, moleque E você volta agora de ré Eu tô tranquilão no meu caminho Você pede ajuda porque você não consegue sozinho Nada a ver, eu chego e faço improvisado Não sou capaz, Deus me fez capacitado Então te liga, mano, que eu chego e falo pra você Meu mano tá ligado, se ele vai, você vai perder Deus te fez capacitado, tá bom, isso é verdade Mas pra rimar com cacique, você não tem capacidade Vou mandando então, agora aqui na linha Mando rima de suporte, você manda rima minha Eu tô te entendendo que rima sua que eu mandei Eu sigo já desenvolvendo Mas ó, é isso que eu falo Você manda lá na batalha o braço, rima do ruim Eu nem falo nada